Ai ai, será que eu consigo passar um vídeo sem ter uma intro com vergonha alheia, pesada? Eu acho que eu consigo, só um, um, meu Deus, não chega perto assim, não chega perto assim. Tá, eu acho que eu tenho que tirar desse menu porque eu realmente não vou conseguir. Acabou de atualizar o jogo, instalei o shaders agora, tô entrando pela primeira vez. Tem que comprar o passe de novo, né? Definição, 55 dias. Mano, eu jurei que eu não tava gravando. Caraco, você é louco. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante no passe. Arma nova, parece a Galil. Renegado. Esse cara tem cara de renegado? Pra mim, pra mim tem cara de farofeiro. Nossa. Agora vai ter uma concorrente pra gótica. Esse, o fogo é que é sempre nela, tá ligado? Sei lá, ela combina com qualquer coisa, combina com gótica, com, é tudo, qualquer coisa. Não consegui pensar em nada agora, porque beleza. Aí do nada tem um pescador. Esse aqui é personagem nova? Seria top uma sniper com uma skin dessa, hein? A da sniper é mais apagada, né? Mas é daorinha até. Caraca, ela brilha? Nossa. Ah, estilo BO4 essa daqui? Se a textura carregasse, você parece um maluquinho do Ace Ventura. Tinha que ter mais camuflagem nesse estilo, assim, saca? Coloridona. Eu acho que o mais interessante do passe eu já mostrei. Veio um mapa só, novo, de multiplayer. O modo só de sniper continua. O que tal? Gun Game? Eu não tô muito por dentro, então eu vou descobrindo conforme for passando o vídeo. Aí vocês vão vendo junto comigo. Cara, eu nem mostrei a camuflagem. Talvez eu mostre na Pelinton e na Bart. No outro vídeo eu tinha pego essa camuflagem aqui e só usei na Tundra, né? Uma parada que eu me pergunto bastante é sobre essa classe aqui, com duas Tundra. E... Isso daqui foi um glitch, tá ligado? Era um glitch que tinha no jogo, mas eu não sei fazer. O meu amigo que fez pra mim. Só que já levou patch. Se eu mexer nela, já era. Vai se desfazer e não vou conseguir mais. Ele me levou pro Custom Game, enquanto eu tava no menu da classe aqui. Aí voltou e ficou bugado, assim, tá ligado? Aí tá com duas sniper. Ó. Tão misturando zumbi com multiplayer. Essa é uma parada que eu achei top. Se eu não me engano, isso daqui é... Ah, o meu ponteiro do mouse não tá aparecendo. Beleza. Essa parada da roxinha, eu acho que é do Iter. O cara já provavelmente dando a vida, né? Porque é assim que funciona. Mata minha equipe, é claro. Ó. Deixa eu ver como que fica na pele. Nem eu tinha visto naquele vídeo. Mas fica bonito, hein? Eu não curto muito quando o mapa é assim, nesse estilo, nessa tonalidade de terra e etc. Porque... Tá. Top. Eu jogando aqui tá bonito... O time... Vão matar, né? Tá. Eu tenho que matar os teammates, cara. Porque senão não vai dar. Pra mim, no jogo aqui, tá bonito para um cacete. Só que quando vai pro YouTube... Deixa eu falar, que desgraça. Quando vai pro YouTube, fica tudo estranho, tá ligado? Porque o YouTube, ele não reconhece muito bem a qualidade do vídeo. Bem bonito, tá? Calma. Que? Mano... Mano... Eu não sei se no vídeo dá pra perceber. Deixa eu ver se eu colocar num lugar que tá preto. Ó. Minha cruzinha tá fechando, velho. Isso não acontecia antes. A bala tá indo reta, velho. Como assim, mano? Será que arrumaram o quickscope do jogo? Não, mas calma aí. Isso pode estar, tipo, muito roubado, velho. Meu Deus, arrumaram o quickscope. Meu Deus, meu Deus. Arrumaram o quickscope, você é louco? Mano. Mas tá... Tá quebrado, velho. Tá indo reto toda vez. Sem terminar de mirar, tá indo reto. Caraco. Será que se eu colocar, tipo, um laser... Não, calma aí. Eu vou ter que voltar pra Tundra. Pra Tundra, na moral. Se daqui tiver, como eu tô pensando, ele tá muito quebrado. Nossa, velho. Ele tá fechando muito a mira, cara. Caraco, velho. Pena que esse lobby tá horrível, tá ligado? Primeira partida que eu tô jogando já tá com o skin matchmaking no talo. Não faz nem sentido isso. Mano. Ai, ai, velho. Mano do céu. Caraca, tá muito quebrado, velho. Tá muito quebrado. Se eu pegar uma Q-CAN fazendo isso, os caras vão chamar muito de hack. É muito estranho a sensação de jogar em mapa novo. E não conhecer nada. Porque, tipo, não faço a mínima ideia. Se eu tô no meio do mapa, se eu tô no canto, se eu tô no começo. Acho que seria legal ir pro modo só de sniper, cara. Nossa, lá ia dar pra deitar fazendo isso. Só que os caras, eu descobri também, né? Aproveitar isso, tipo, por uns dois dias que tiver. Antes de levar a pet, tá ligado? Tá, bora testar agora. Esse daqui tá com laser. Eu acho que com laser ia ficar mais fácil, né? Esse daqui tá normal. Nossa, mano. Queria ver se eu consegui acertar um bem de longe, assim. Nossa. Ai, ai. Eu acho engraçado o jeito que só virar a temporada que começa a ficar o jogo totalmente quebrado. Mas, na real, assim que é bom, pra falar a verdade. Ontem eu tava assistindo o último EP que saiu de Wonder Egg Priority. Mano, que anime interessante, cara. Que anime interessante. É, eu acho que uma das coisas, assim, que eu fico olhando toda hora, né? Fora a história, etc. Tentar entender. É que... Mano, aquela animação, cara. Eu não sei dizer quando é 3D. Se é 3D. Se é 2D com 3D por cima. Aquele estilo de animação. Eu nunca tinha visto antes, cara. Eu curti muito. Oi, Paulo. E aí, menino? Caralho, é você mesmo, mané. Não, mané. É o único que eu vi agora, mané. Se eu não, mané. Se eu não. Se eu não vai. Oxi, eu passe bugado. Que... Que isso, mano? O jogo tá todo quebrado, cara. Eu amo. Eu amo isso. Quanto mais quebrado, mais legal. Pra mim, essa é a minha opinião. Só que o Gomes, ele tá dentro da turbina de um avião. E de novo, Paulo. Caralho. É. E agora que os caras sabem que sou eu, eles vão querer entrar em radar dando a alma. Já sabe. Se essa partida não aparecer no vídeo, é porque foi uma desgraça. Só que conseguiu acertar o cara daqui. Ah, ele nem aparece. Os malucos se escondem. E aí, garaca. Gravou ali, ficou mesmo. Valorante. Ah, eu falei que ia mostrar na pele, então, enfim, nem fiz, né? Ah, deu pra trocar de classe instantânea. Como assim? Mano, com a pele, então, fica muito bom. Cara, tipo, não precisa acertar o tiro, tá ligado? Sei lá. Talvez esse vídeo eu deixe um pouco mais simples, assim, eu consigo postar hoje, tá ligado? E como acabou de sair a temporada, talvez eu tente fazer outro já amanhã. Que é meio difícil, né? Que eu acabo gastando muito tempo na hora de editar. Meu Deus, velho. Ah, essa daqui é a camuflagem na baixa. Não que ninguém queira saber, né? Porque... É. É. Ai, ai. Agora essa baixa dá vontade da risada. Puts, pior que daria pra mim testar, né? Nossa, acho que nem com isso a barret fica boa. Barret, caca.